Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou Marilete Rodrigues do sítio Floresta Vida Boa, onde hoje a gente vai estar direto daqui da cozinha do sítio, mas para quê? Não é receita, viu? É dicas. Na dica de hoje eu vou estar ensinando para vocês como tirar a resina do bacuri. Aí vocês vão dizer, mas o que é bacuri? Em muitas regiões não tem, né? Mas para a região que tem, quem vier conhecer, já vai estar sabendo dessa dica. Antes de dar essa dica para vocês, quero pedir que já deixe o seu joinha aí para garantir, né? E se você não for inscrito, se inscreva aqui, compartilhe esse vídeo para demais pessoas, isso com certeza vai ser útil, né? E procure assinar o sininho para as notificações, tá bom, pessoal? Então, agora sim, vou dizer a dica para vocês, né? Mostra aqui, linda, Mar. Olha, aqui vocês estão vendo essa panela, panela vazia, panela limpa, né? Colher, faca, pois é. Aqui vocês não estão entendendo ainda, mas eu quero que vocês sigam o vídeo e vai ver que eu vou estar ensinando a vocês como limpar a sua panela, sua colher, faca, demais coisas que vinha a sujar pela resina do bacuri. Aí no canal já tem alguns vídeos que fala das propriedades, da nutrição que tem o bacuri. Então vocês acompanham esses vídeos que vocês vão entender. E por fim, a gente aprendeu até que no bacuri a casca é muito importante. Por isso que agora, para a gente retirar a polpa dessa casca, a gente vai sujar muito mais a panela, porque antes a gente só cortava o bacuri para tirar a polpa e muitas vezes sujava só aqui a faca, né? E dificultava que se você ia tentar tirar com borbrio, com esponja isso e sabão, isso não ia resolver. Então vou estar ensinando e vocês acompanhando aí o vídeo até o final, tá certo? Então vamos lá para o vídeo, pessoal. Pessoal, eu estou com essas cascas de bacuri aqui na panela para ferver, cozinhar. Dessas cascas eu vou estar fazendo polpa, né? Onde essa polpa eu posso fazer variedade de coisas, como morce, sorvete, picolé, geleia, enfim, outras coisas a mais. Mas então, a finalidade aqui desse vídeo não é para mostrar a polpa da casca, né? Para isso eu já tenho um vídeo aí no canal, peço até que você vá lá ver esse vídeo, né? O que eu vou estar fazendo aqui nesse vídeo é te dando uma dica maravilhosa. Você que já fez esse tipo de cozimento de casca de bacuri e se depara com aquela resina, né? Grudamento em panela, em faca e não sabe como fazer para retirar, fique aqui comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te mostrar como eu faço aqui, né? Assim como eu aprendi, estou compartilhando com você, para que você também possa ter essa facilidade, tá bom? Então acompanha aí. Eu coloquei nessa panela de alumínio, que não é antiaderente, para facilitar melhor para você ver, tá bom? Olha, já está começando a mostrar ali a resina, né? Que a água está esquentando, ela vai juntando. Que a casca de bacuri, ela solta essa cola, sabe? Essa resina que fica pregando nas vasilhas. O bacuri é muito bom, mas tem essa coisinha chata, né? Mas para isso tem jeito. Então acompanha aí, eu volto já já para te mostrar, tá certo? Então até daqui a pouco. Mostrar para vocês aqui como é que está ficando a fervura, né? Ó, eu vou estar tirando aqui para mostrar para vocês aqui a resina, né? A cola chamada. Olha ali nas bordas, tá vendo? Como é que está aguentando? Isso aqui, cruda, que é uma beleza. Eu vou estar usando aqui esse papel toalha, né? Para jogar aqui. Isso aqui, cola tudo. Por isso que a gente chama cola, resina. Mostrar aqui, ó, nas bordas da panela, tá vendo? Agora, quando terminar o cozimento, eu vou tirar e depois mostro para vocês de que forma é que eu vou estar limpando essa panela. Deixa eu mostrar aqui. Olha a faca, como é que fica. Deixa eu trazer para cá. Fica melhor de vocês verem. Aqui foi a faca que eu cortei. Isso é uma cola, viu? Olha aqui, pessoal. As nossas cascas já estão cozidas. Vou aqui apagar o fogo. Mostrar aqui para vocês a situação que está a colher, né? Ó, veja como isso aqui é uma cola, tá vendo? Prega no papel. Aí eu vou estar tirando essas cascas que já estão cozidas, né? Olha aqui, pessoal. As cascas já cozidinhas, prontas para tirar essa película, para virar a polpa. E aqui está a sujeira. A cola, né? A resina aqui na panela. Veja só como é que está, ó. Aqui o que a gente usou foi a faca, que está assim. E essa colher é grande para a gente estar tirando a resina e jogando fora. Aí como é que eu vou fazer para limpar isso aqui? Aqui do jeito que está, não pode usar esponja, sabão, porque não vai tirar. Você vai precisar de um papel toalha, né? E o fogo. Você vai ter que estar aquecendo essa panela, essas coisas aqui. É por isso que isso aqui só pode ser feito em vasilha de alumínio. Então, eu vou... Vamos aqui para o fogão, que eu vou terminar de fazer serviço aqui no fogão. E vocês vêm ver aqui como eu vou fazer. Vou prender aqui o fogão, né? Vou colocar essa panela aqui para aquecer. Mostra aqui. Aí como a sujeira maior não é no fundo, a gente tem que fazer isso. Tem que aquecer ela em toda a parte que está essa cola. Primeiro vai ter que usar, fazer isso aqui para poder só depois estar lavando com o bombril, né? Ela ainda quente, você vai estar usando aqui, ó, o papel. Pode ser até assim no fogo. E lembrando aqui para vocês, a água que é feito cozimento, não pode ser jogada na pia, gente. Porque senão, por onde passa essa água, essa cola, vai inundando em tudo, vai sujando tudo. Então, se você ficasse em um local fora que tem terra, né? O chão, para poder jogar. Porque não está bem quentinho. Aqui a água bem quente também vai estar tirando. Mas é com mais trabalho, né? Mais trabalho... O papel fica bem sujo, porque a cola vai ficando todinha aqui no papel. Toda a parte onde tiver a cola, você vai estar esquentando. Né? E aqui a gente conclui, né? A parte da cola. Isso aqui já está queimado, não é mais cola. Já está lisinho, ó. Olha a sujeira aqui do papel. Aí aqui você depois só vai passar o bombril. Agora vamos ver aqui as outras peças, né? Esquentando a colher, tem até água aqui, né? Então, é isso aqui, pessoal. O que eu quero dizer para vocês, que o segredo para a pessoa que conhece esse fruto, que não sabe, né? Em muitos lugares não existe bacuri. Mas na região aqui, onde tem o bacuri, a única solução para você vir estar limpando, é isso aqui. É o papel toalha, onde você tira todo o excesso da resina. Tá vendo? Quando esquenta e facilita, ele vem todo para o papel, a sujeira. Aqui agora, como já tirou a resina, é que vem lavar com sabão e esponja o bombril, né? Em plástico fica difícil aqui a faca também, o mesmo processo. Tem que esquentar no fogo. A água, para fazer com a água fervente, tem que ser bem fervente mesmo, imediato antes de esfriar a panela. A gente tem que limpar. O fogo que já deu para concluir aí, tá vendo aqui? Aí, né? Vê aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Ainda tem um pouquinho, mas aqui ainda tá quente. Vai tirar tudinho aí, depois agora é só lavar na pia. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.